A parada, um dos motivos de eu ter acabado vendo esse negócio do OKR é porque eu sou um grande fã, tem uns livros aqui atrás de mim dele, eu sou tão fã que até esqueci o nome agora, do cara da Intel, como é o nome dele? Andy Grove, que foi um dos fundadores da Intel, CEO por muitos anos, que ele criou um negócio chamado Managed by Objectives, que eventualmente virou a OKR na versão do Google, que é tipo, há um argumento para se dizer que o Google é uma empresa neta da Intel, porque um monte de coisa que eles usam acabaram viando essa cultura do Andy Grove lá, que também influenciou um monte de gente. Mas uma coisa interessante do OKR é que eu vejo muita gente usando o OKR como basicamente um Gantt chart, que é uma forma pior de fazer o Gantt chart. Você identifica isso fácil quando você vê, quando seus key results são tal e tal coisa foi entregue, tal e tal coisa foi entregue, tal e tal coisa foi entregue, tal coisa foi entregue. Isso aí, na Cid Geek, o processo era esse, basicamente. No Meetup também, era basicamente isso, no WeWork em geral, era muito focado ao output, não ao outcome, na entrega, mas dando resultado. Uma das coisas que eu mudo, geralmente quando eu entro num time que pensa assim, é a filosofia para mim de OKR é a seguinte, OKR para você é do tipo, qual é o meu OKR? Eu quero ser saudável. Estou na pandemia aí, eu não vejo uma academia há um ano, estou gordinho, quero ficar saudável de novo. Beleza, como é que, esse é o objetivo. Os key results é como você mede o objetivo, que você alcançou o objetivo, é o seu acceptance criteria para aquele objetivo. Então, se meu key result foi, eu vou na academia toda semana, ou eu vou, sei lá, eu como três vezes por dia, não sei qual é o tipo de coisa, beleza, você está aí, você fez as coisas. Mas você não sabe se está sendo resultado nenhum. Se eu for na academia e ficar com aquele esquema da malhação, de ficar só batendo papo, cantando as pessoas, fazendo o social. Você é do jiu-jitsu também, você sabe que tem aqueles reis do tatame que fica no canto o tempo todo, não faz nada. Aquele cara está ali todo dia, ele está lá, OKR, certo, 100%. Mas você não tem resultado nenhum, você não está ferindo seu resultado, de verdade. Então, seguindo nesse exemplo, se você quer, ah, eu quero ser saudável, beleza, quais são as métricas que você considera saudável? É o seu índice de massa corporal? É a sua temperatura? Será o diabo? Esse é o tipo de coisa, olha, o meu peso está em tanto, eu quero que tenha dando. O meu índice de gordura está aqui, eu quero que tenha aqui. O OKR tem que mapear essas mudanças que você espera ver e métricas que imediatamente aplicam ao resultado que você quer. E daí você tem um outro processo, que é quando você transforma a sua OKR nos seus projetos ou nas suas iniciativas, depende do nível que você está usando. Então, quando eu peço para alguém hoje, alguém apresenta um projeto para mim, a minha primeira pergunta é qual o OKR disso aqui está, qual o resultado esperado disso nas nossas OKRs? Ah, vai aumentar revenue por isso, vai diminuir o custo por aquilo, beleza. E pode ser que não vai dar certo, porque o que acontece comigo? Como gerente, eu, geralmente, eu faço o head-in das minhas coisas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. Quando o Covid bateu agora, o Covid de verdade bateu aqui no fim de fevereiro, quando a gente começou a ficar de casa mesmo, ninguém sai, no fim de fevereiro passado. A primeira coisa que a gente fez foi pensar, porra, a gente gasta milhões de dólares de infraestrutura e a gente vai fazer bola de receita esse ano. É impossível tirar tudo do ar, mas o que a gente consegue tirar do ar? Quais são as coisas que dá para a gente fazer? Então, a nossa OKR, eu acho que o segundo trimestre do ano passado, foi reduzir custo de tanto para tanto. Eu acho que não foi nem reduzir, eu acho que a maneira que a gente colocou foi o custo por dia da nossa operação, só a parte de software, não pode ficar acima de tantos mil dólares por dia. Olha isso, essa é a OKR. Aí eu fui para o cara que cuida lá da infraestrutura de verdade, meu time de infra, falei, fulano, o que você vai fazer? Ah, vou fazer isso, 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 isso. Qual o impacto vai ter? Ah, eu acho que vai ter isso, beleza. Aí eu vou para o cara que cuida da API. Falei, olha, e aí? Não, essa API está rodando 20 instâncias, a gente só precisa de duas, porque só precisa renderizar o site para dizer não há eventos. Bacana, vamos lá. Quando é que você acha que vai reduzir? Ah, vai reduzir em tanto, beleza. O resultado final é, nenhum desses projetos, sei lá quantos projetos a gente tinha, uns 10 projetos diferentes, nenhum deles teve o resultado, um, teve o resultado que ele esperava, e dois, o resultado que chegasse no que a gente precisava da OKR. Mas a combinação de todos eles chegou a um ponto que a gente estava, acho que a gente chegou a essa OKR tipo 120% do objetivo, então a gente conseguiu reduzir bem. Mas eu, como gestor, tenho que espalhar o meu risco ao redor desses projetos. E a única coisa que eu peço dos meus times é, meu, pensa aí e vê qual o melhor, tipo, sua melhor aposta que você vai reduzir isso. E daí nos nossos Project Sync, que eu gosto de fazer Project Sync a cada duas semanas com meus projetos importantes, a gente senta, vê, e aí? A gente acha que vai ou tem que pivotar esse negócio que não vai ter o resultado que a gente espera? Que a coisa que eu menos tenho pena do mundo é matar projetos. Na verdade, eu adoro matar projetos. E aí?